Música A gente entra com um apoio, cedendo sobretudo espaço para que o evento aconteça E acaba ficando responsável também pelo serviço do bar, que já é o nosso negócio em si Aí com a parceria com o coletivo, a gente tem conseguido cada vez estreitar mais esses laços de parceria E conseguido propiciar alguns eventos bacanas aqui na cidade A Viela completou 3 anos, já está aí caminhando para o quarto ano Desde 2009 que a gente existe aqui na cidade Eu creio que no correr desses anos aí, nossa identidade acabou se firmando como espaço alternativo da cidade Sobretudo da cena rock Tanto é que as pessoas hoje perguntam qual é a banda de rock que vai tocar no Viela Não pergunta mais quem vai tocar no Viela Existe uma diferença de público Mas é uma diferença que não ultrapassa 20% do pessoal que frequenta a casa Em geral você tem hoje na cidade, eu diria que uma comunidade que gosta do rock'n'roll E que vem apreciar o rock'n'roll aqui no Viela Eu estimo que esse público cheguei a trazer os pessoas muito boas por hoje em dia A política da gente é exatamente o seguinte Não fugir dos estigmas A sociedade toda ela é estigmatizada Eu acho que as casas vão acabando criando esses estímulos e eu não vejo isso como ruim não Eu acho que isso tem um caráter positivo A cidade estava carente de um espaço alternativo, de um espaço para a cena rock E hoje a cidade tem esse espaço, esse espaço é o Viela Isso não nos nega em nenhum momento, ao contrário, só nos acrescenta Música E agora a história de feliz A respeito da música Café com Nostalgia, tem quanto tempo que você compôs essa música? Foi ano passado, no começo do ano passado. E fala de que assim a música? Isso aí, fala de sentimento, saudade. Saudade? E o que café me traz uma saudade. E você toma muito café? Sou viciada em café. É? E Nostalgia é um sentimento legal? Às vezes. E assim, qual a importância dessa música na sua vida a ponto de você ter tatuado ela em você? Porque foi uma das melhores que eu fiz, em relação à letra, à melodia, foi uma das melhores. E vocês vão apresentar hoje para o público? Com certeza. Tá bom então, obrigada. Ainda. 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 Ainda.